UUUUUUU UUUUH UUUH UUUUH UUUUH Perfeita mamãe linda Música Música Eu não sou dessa É brincar comigo, termina com ela Na sala só de doido, e pôr de três na festa Oh, 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 oh É brincar comigo, termina com ela É brincar comigo, termina com ela Você vai querer, dormir e beijar Depois vai me levar, na sua casa Eu não sou dessa Eu não sou dessa Eu não sou dessa É brincar comigo, termina com ela Na sala só de doido, e pôr de três na festa A sala só de doido, e pôr de três na festa